Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale, beleza? E é o seguinte né, pra começar eu quero falar de uma possível parceria com a Copa do Mundo, tá? Olhem só o que o Anzitz comentou Que foram adicionadas tarefas com o codinome Challenge Reward Event World Cup Que dão 26 mil de XP nos arquivos aí dessa atualização aqui da temporada Sugerindo uma colaboração com a Copa do Mundo que vai acontecer durante essa temporada E realmente né, o nome ali dessa tarefa já tudo indica que tem relação com a Copa do Mundo Pra quem não sabe né, a Copa do Mundo começa final do ano em novembro e vai até dezembro, tá? Tipo, acho que o final da Copa do Mundo já vai ser na próxima temporada Mas boa parte dela vai ser agora aqui nessa temporada 4 E manos, pra quem não lembra lá em 2018 né, quando aconteceu a última Copa Também teve né, uma parceria entre aspas Não foi uma parceria oficial na época Mas a Epic né, lançou algumas skins da Copa do Mundo né Como todo mundo sabe né, skins que fazem sucesso até hoje inclusive Né, as de futebol ali E também né, colocou no mapa o estádio né, de futebol Que ficou somente um mês né, no jogo somente durante a época da Copa do Mundo lá em 2018 Só que dessa vez pelo jeito a parceria vai ser oficial, tá ligado? Vai ter desafio né, vai ter recompensa provavelmente Que até o momento não foi vazado né, porque como eu falei a Copa do Mundo é só em novembro Então né, tudo indica que as missões de fato ali, as recompensas vão ser vazadas mais pra frente E o meu palpite é que eu acho que de novo vai aparecer no mapa um estádio de futebol Talvez o mesmo que apareceu lá em 2018 né, porque fez muito sucesso na época Muita gente gostava E claro né, ficou somente naquela época, ficou pouquíssimo tempo Só por conta da Copa do Mundo mesmo Só que mano, esse ano né, tipo já se passou quatro anos desde 2018 A Epic Games cresceu muito né, essa parceria com certeza vai ser muito maior Do que a que aconteceu lá em 2018 O meu palpite é que além do campo de futebol Também vai chegar algumas skins da Copa né A gente sabe que nesse meio tempo aí já veio o Neymar Veio o Harry Kane Veio também né, outros jogadores aí de futebol Veio alguns jogadores de outros esportes né Então tudo tá indicando que nessa Copa do Mundo Pode vir alguns jogadores também super famosos né O que a galera pede muito é o Messi né, Cristiano Ronaldo, Mbappé também Quem sabe né, eu também tinha falado sobre isso Porque o FIFA 23 pra quem não sabe né Começou a ser vendido agora na loja da Epic Games Indicando que sim, eles estão muito de olho né Nesse segmento do futebol vou dizer Então essa parceria com o Fortnite tende a ser bem grande tá Acho que sim, vai ter muitos vazamentos ao longo das próximas semanas Aí dessa parceria com a Copa do Mundo Não sei se vai ser grande, é só um palpite mesmo né Mas eu espero que sim, porque eu sou muito fã de futebol Gosto de parceria assim né, vamos ver como é que vai ser De qualquer forma, já comentem o que você espera dessa parceria Se você gostaria da volta do estádio no mapa né Pelo menos durante a época aí da Copa, durante um mês Qual skin de jogador você gostaria de receber Se você queria receber mesmo algum jogador conhecido Ou algum jogador genérico tá ligado Alguma skin genérica assim como a Epic Games fez lá em 2018 Enfim, já pode comentar à vontade aí sua opinião Sobre essa futura parceria E olhem só rapaziada, outra parada importante é com relação à skin da Sirene A Epic Games colocou no Twitter que ela foi desabilitada aí de modos competitivos Por conta de um problema tá A skin da Sirene é muito utilizada né A galera gosta muito dela Então se você joga bastante modo arena com essa skin Você vai ter que deixar de usar agora por um certo tempo Eu acredito que na próxima atualização ela já vai ser corrigida E você vai poder utilizar ela normalmente Lembrando que em partidos casuais você pode continuar usando E outro aviso que a Epic Games deu também é com relação à bomba Boogie Woogie A famosa granada de dança Que ela vai ser colocada no cofre em todas as listas de partidas Na próxima atualização massiva né 22.10 Que ao que tudo indica não vai ser na próxima terça Dia 27 Vai ser só na outra terça-feira dia 4 de outubro tá Afinal a temporada recém foi lançada Então geralmente demora um certo tempinho Pra acontecer a primeira atualização Mas a Epic Games já deu esse aviso né Não sei porque eles geralmente nunca avisam né Quando algum item vai ser colocado no cofre Só sei lá um dia antes da atualização Mas agora já avisaram com antecedência né Então se você gosta da Boogie Woogie né Aproveite os últimos momentos com ela disponível né Claro que ela pode voltar mais pra frente Mas enfim Ela vai ser colocada no cofre na próxima atualização E pra fechar aqui os avisos que a Epic Games deu no Twitter Outra coisa importante é com relação aos travamentos no PC tá A Epic comentou que eles estão investigando né Relato sobre travamento no PC E hoje eles lançaram um patch para o PC Para ajudar a resolver o problema com certos drivers de GPU Causando travamentos ao iniciar o jogo E para nos ajudar a obter mais informações Sobre os demais travamentos tá Continuamos investigando o problema E traremos mais detalhes assim que possível Esse bug tá atrapalhando bastante né Inclusive tô sofrendo muito com isso né Eu falei sobre isso no vídeo de ontem Pelo menos a Epic Games agora né Finalmente falou alguma coisa sobre o assunto Então se você joga no PC né Hoje teve uma atualização né Para correções de travamentos Mas você pode continuar tendo seu jogo travado aí tá ligado A Epic ainda comentou né Que vai continuar resolvendo isso aí né Mas eu não sei porque foi só pro PC Porque como eu falei Em algumas outras plataformas também tá travando bastante Então a Epic Games tem que corrigir isso né Porque realmente é uma parada muito grave Que atrapalha muito na gameplay Muita gente inclusive comentou pra mim Que não tá conseguindo nem entrar no jogo né Pra ver o quão grave tá esse problema Espero né realmente que seja corrigido o mais rápido possível Pelo menos hoje teve uma solução breve né Vou dizer assim pra isso né Assim que tudo for corrigido Claro que eu vou tá alertando vocês por aqui também Mudando agora de assunto Manos falando do pacote iniciante aqui dessa temporada Que é esse pacote aí né Que já foi vazado inclusive no final da outra temporada ainda Ele vai ser lançado dia 26 de setembro tá Ou seja na próxima segunda-feira Então se você né tá esperando pra comprar né Já tá com seu dinheiro guardado Vai ter que esperar aí mais ou menos né Uma semana para estar adquirindo na sua conta tá E uma parada muito interessante mano É que foi aumentado o XP aí do modo salve o mundo né Muita gente tá com essa dúvida aí do XP da temporada Que tá difícil de upar né Inclusive ontem né Eu mostrei algumas dicas de mapas do criativo né Que dão bastante XP Mas se você tem o modo salve o mundo Olhem só que bacana o que o Anzitz falou aqui Ajustes no farm de XP do Battle Royale Em resistências do salve o mundo O XP em todas as missões do salve o mundo Foi multiplicado por 1.56 Isso significa que agora a onda 30 de uma resistência Dá 410.900 de XP Antes dava 263.000 Manos é muita diferença tá ligado Ou seja né Se você tem o modo salve o mundo É uma ótima maneira de você conseguir XP Né Isso aí foi bufado Muita gente inclusive né Pegou o modo salve o mundo Através aí do Do clube Fortnite né Então se você joga bastante Eu por exemplo não jogo o modo salve o mundo Então eu não sei né O quão difícil é né A onda 30 ali e tudo mais A resistência da onda 30 Nem sei muito bem o que isso significa Mas enfim né Se você joga o modo constrês Você sabe então né Fique ligado O XP né Foi bufado Aí no salve o mundo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui O que você espera dessa possível parceria né Com a Copa do Mundo aí de futebol Que vai acontecer no final do ano Eu sinceramente vou ficar bem empolgado Se tiver essa parceria mesmo né Espero que grandes coisas Estão sendo planejadas aí Porque eu sou muito fã de futebol né Vão ver o que a Epic Games Tá planejando aí pra esse ano Lembrando que lá em 2018 né Teve uma pequena parceria né Não foi oficial Mas a Epic né Colocando itens da Copa no jogo Né Vão ver como que vai ser agora 4 anos depois E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Interessantes do game né Se você conhece alguém Que tem suave o mundo Que agora né Tá conseguindo mais XP ainda Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau